Fala galera, beleza? Aqui fala é o Narnal, trazendo um vídeo aqui de Skywars E... Bem, esse vai ser o nome do Skywars, vai ser Skywars sem headset Porque meu headset infelizmente não tá funcionando Então... É isso, e vamos começar a gravar Quer dizer, vamos começar a gravar Cadê ele? Pronto, ele pediu pra gravar ele Aqui ó Aí, pronto, ele tá gravado Já deu Tá gravado, então vamos lá Ele tá David Deixa eu aumentar a distância de indenização Algum cara nos últimos vídeos Disse que era pra gravar com o Play Crown, se não deu muito certo Porque... Não Não E galera, eu acho que meu PC tá meio bugadinho Porque eu não tô ouvindo nada Sério Ah tá... Ah, esse fone de ouvido aqui é ruim É que esse aqui eu não consigo ouvir nada Desse fone de ouvido Então... Vamos lá Agora eu não consigo Aqui não vou ter bom Azar, 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 azar Sorte, sorte, sorte Tira isso daqui Sorte... Ah, é... Mais ou menos... Mais ou menos... Mais ou menos... Vamos lá Partiu Ah, mano, não deu pra eu sempre essa ilha aqui, ó Se alguém vai tirando já Vai tirar a bola de neve, tenho certeza Tenho certeza Porque... Não sei o que acontece Quando eu tô indo... Essa é a pior ilha Porque eu tenho que ir pra lá ainda Eu tenho que ter os caras pro meio Será que esse cara ali vai andar? Quando ele se movimentar... Abraço, meu amigo, abraço Nossa, na última Ô Ô, bro Ô, bro Calma, mano Você tá irrita Cara, como... Ah, não tem dois Me tirando com ar e flecha Pô, você tá aí de zoeira, né? Parece que alguém... Tô me atirando com ar e flecha, tá? Vou colocar pra baixo Deixa eu dar um... Deixa eu dar aquele cara Opa Ai, deixa eu pegar aquele baú, mano É, mano Deixa eu meter pra eu pensar Qual vai ser o nome do meu Sky Wars Esse vídeo Sky Wars Do Legs, Sky Wars do cara imortal Ó Ó Que foi, eu acertei, mano Ó Opa, um cara me ajudou David me ajudou Tem, vou mandar um valor pra ele Valeu Tem que ficar no meio Não é que ele é o Black Tem que ser que eu vou morrer, cara Eu não acho que nem tem que ir baú ainda A melhor opção agora é o Xan Imagina esse baú e... Mais nada Eu não vou... Não vou pro meio Eu não vou fazer nada Só vou pegar esse baú mesmo Tem que ter escolha Ai, meu Deus e guerra que eu tô vendo lá atrás Mano, se eu ganhar sem fazer nada Essa vai ser muito mal Essa é a partida mais nada a ver do meu fim Broguer is Fran Broguer morreu E o Black Gamer Aquele cara da calaria de supervivência Ah, só vem aqui pra pegar essas porcaria aqui Aff, mano Aff 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 Aff, mano Aff Aff Sério, quero saber onde é que tá esse cara Eita, af Mano, af Mano, af Cara, acho que bombou Porque eu só tô vendo um cara Só tô vendo ela aqui Tipo Só que eu vejo ele no Liderborg Tem mais um cara Acho que os dois morreram juntos Vamos esperar ali vir Tô com o Lerga, eu quase vi jogueira aqui Então, né Vamos, vamos, vamos Vamos fechar Aqui Fazer coisa bonitinha, tchau Aqui a gente faz Ah Tô vendo ele, tô vendo ele, tô vendo ele Ah, mano Vem, 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 não tem como Perdi Ele agradeceu a toda a minha família Não, 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 não tem como Sai, para Ai, consegui Corrigindo Cantei Não, não tem como Não tem como Cansei Sem fazer nada Sem fazer nada Sem fazer nada Ganhamos sem fazer nada, galera Boa Boa Olha esse cara aqui Valeu Obrigado por ter assistido Se inscrevam Like, favorito O melhor de vocês sempre Você já sabe Valeu Falou E fui galera Tchau